O vídeo de hoje é um vídeo especial. Em meio a tantas notícias tristes e acontecimentos terríveis que temos acompanhado no dia a dia, é muito importante recebermos um pouco de luz em mensagens enviadas por espíritos do mais alto escalão. Essas mensagens enchem nossos corações de luz e bom ânimo para continuarmos a nossa trajetória terrena. Eu sou Maurício Ramos e seja muito bem-vindo ao canal Espírita Orvalho de Luz. Se ainda não for inscrito, peço a gentileza que se inscreva, curta e comente em nossos vídeos. Compartilhe com quem ama. Trarei hoje um vídeo com Divaldo Frango, narrando ele mesmo as mensagens ditadas pelo Espírito de Joana de Ângeles. Este vídeo é um bálsamo para nossas almas e uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. A paciência é a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar, quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Jamais te irrites, a paciência te auxiliará a tudo vencer. Não ambiciones demasiadamente. Quem muito abarca, pouco aperta. Afirma o refrão popular. A ambição desmedida enlouquece, quando já não infelicita antes. Cuida de lutar pelo necessário, repartindo o que te exceda, certamente, fazendo falta a outros. Viva sempre em paz. Uma consciência tranquila não traz remorso de atos passados, nem teme ações futuras. Gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. Considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha, entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho, faz-se peso negativo na economia, na sociedade. O trabalho é vida. Concede ao teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas dele receber. O egoísmo é doença que envenena a alma. O amigo ao teu lado anela pelos espaços para viver, conforme ocorre contigo. Lembra-te de não lhe interditar a oportunidade. O que te está reservado, aprende a repartir. Mantenha o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida e desalim. Se dificuldades ameaçaram o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Organiza a tua agenda, a fim de ganhá-los o tempo com propriedade. Cada tarefa deve ser exercida no seu respectivo momento. O tumulto na realização não apenas prejudica a ordem, mas também a sua qualidade. Um após o outro, com calma e continuamente, realiza os teus deveres. Mergulha a mente quanto possível no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Torna-te amigo de todas as pessoas. A amizade é um tesouro do espírito que deve ser repartido com as demais criaturas. Como o sol irradia-se e felicita quantos a recebem. Há uma imensa falta de amigos na terra, gerando conflitos e desconfiança, desequilíbrio e insegurança. Quando a amizade escasseia na vida, o homem periga em si mesmo. Sê tu o amigo gentil, mesmo que, por enquanto, experimentes incompreensão e dificuldades. Saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma benção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e benção. Quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Aproveito para lembrar aos inscritos interessados em fazer o download gratuito do e-book Passo a Passo do Evangelho no Lar, que eu estarei deixando o link na descrição deste vídeo e nos comentários fixados. Peço que curtam este vídeo e compartilhem com o máximo possível de pessoas. ajude na divulgação da doutrina espírita. Meu muito obrigado a você que ficou até o final de mais este vídeo. Desejo a todos muita luz, muita paz, que assim seja. Música 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 Legenda Adriana Zanotto